Então chegamos, já falamos com toda a galera que veio aqui de Natal, olha a quantidade de scooter que tá aqui hoje, ó Então, tem ali PCX, XIDV, Burgman, SH300, XIDV do modelo antigo, XMAX já da nova aqui, ó, da verde PCX, Kinko da Untal, aí tem uma CG que tá no meio, o CG tá aqui no meio, tá no meio Mas aí tem aqui, ó, NMA, XMAX, PCX, XMAX, XMAX, e ainda tem mais ali, com a galera que chegou agora Agora aqui tem o pessoal que chegou de Pernambuco, então veja a quantidade de scooter hoje aqui E vamos agora aproveitar, chegamos aqui na pousada, pousada super legal E vocês vão acompanhar tudo aí nos próximos vídeos, então fica ligado, porque tem muita coisa que vai sair aqui do giro das scooters E aí, TC? Top, sei, das galáxias, se você não veio, tá esperando o quê? Ó, bicho, saia desse sofá, tira esse colchão do lombo, perdeu a primeira parte, a viagem de Recife até aqui foi top, top, top De verdade, como diz o Paek Ô, TC, e o mais legal, que eu gosto sempre de falar, é isso, né? Que a gente vem aproveitando, usufruindo a estrada nas nossas scooters Mas o mais legal acontece aqui agora, né? Essa interação com todo mundo, essa amizade, isso é que é fantástico, né? Começa com o comboio, né? Porque no comboio há interação, há sinergia, é um grupo funcionando síncrono E essa sincronia, essa sintonia, ela se aprimora aqui Porque eu, por exemplo, tô vindo pela segunda vez na edição do giro E eu tô tendo o maior prazer de rever os meus amigos do ano passado E conhecer novos Isso é massa, isso é muito massa E sempre você conhece novos E aí você vai aumentando todo o seu conhecimento nessa amizade, né? Com certeza E tem a galera apaixonada por isso E não é só Ah, tá com ciúme ali já, ó Tá com ciúme ali já, ó E uma coisa que é importante dizer Que não é só acelerar e andar de moto na estrada Porque você pode fazer em qualquer lugar O barato é unir isso à diversão E o engrandecimento, o crescimento da sua rede de relacionamentos, galera Show de bola Então vamos lá Vamos desarrumar aqui a motoca E vamos começar porque a gente tá com sede, meu camarada E acabamos de chegar aqui na pousada Que estrutura legal, ó De frente para o mar Entra aqui porque eu acho que o vento tá dando Ar-condicionado, chuveiro elétrico Cara, fantástico Você acordar Com o mar assim Na sua porta Cara Que lugar fantástico Sempre eu vou deixar o link aí, tá? Da pousada também na descrição do vídeo Mas dá uma olhada No visual que a gente tem Ao sair aqui do quarto, ó E como a gente fechou Toda a pousada Para a galera do giro Então Toda a pousada aqui Vai ser nossa exatamente Para a gente aproveitar muito Esse final de semana Então vamos lá Vamos trocar de roupa E comer Tomar uma Já já tem um passeio de barco E eu vou compartilhando um pouquinho desse passeio Mas claro Para você ter uma experiência como essa Tem que participar, meu camarada Tem que vir Não perca o giro das escutas Bora lá Agora vamos para a primeira atividade aqui hoje Que é um passeio de barco Em alto mar Disseram que eram ondas de 7 metros aí Que o barco ia encarar É, exatamente Disseram que a gente ia ver tubarão, baleia O negócio é grande aqui, viu? Mas vamos lá Vamos embora Um quilometrozinho aqui Até o embarque Aí Vamos lá Vamos lá E a gente vai fazer um passeio agora Para ver o pôr do sol E que lugar lindo, viu? Muito bonito Olha para a paisagem que a gente tem aqui Então, meu nome é Romero, eu sou guia de turismo Nós hoje vamos fazer um passeio de barco Conseguindo programação que a gente vai ter, certo? A gente vai entrar um pouco no Rio Camaratuba Agora, para vocês conhecerem um pouco da paisagem do Rio Camaratuba Vamos parar um pouco da paisagem do Rio Camaratuba Vamos parar um pedaço para tomar banho de Rio Quem quiser tomar banho vai poder pular do barco Vamos parar o momento agora Para vocês tomarem o banho de 15 a 20 minutos Retornamos Vamos visitar uma aldeia indígena que existe aqui Se vocês quiserem olhar o artesanato dos índios lá Depois a gente vai ver o pôr do sol no ilhazinho aqui no meio Aqui, ó Que está começando a aparecer agora A maré já está começando a secar Quando a gente vier, a gente para o barco bem próximo a ela Vocês podem desembarcar Ficar tomando banho Ou visualizar o pôr do sol do barco Cuidado com o Paik nessa hora, viu? Cuidado Combinado? Show! Segura! Cada... Ah, graças a Deus Não precisa usar não, né? Fechou? DJ, bota o sol aí Música 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 Como é o próximo giro das escutas de Dubai, é? Dubai Dubai, né? Vé com Dubai, entendeu? Música 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 Rapaz, esse povo já tá meio alcoolizado, viu? Olha só Os caras já tá meio... Os caras já estavam vendendo cerveja de 100 reais se comprou ali por 30 macho O cara já tá justinho O barco do parceiro Música 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 E Rafael? Oi Você conhece algum canal aí de Youtube que fala de moda? Não, eu não conheço nenhum, cara Mas olha, veja, hoje a gente tá fazendo review de barco aqui Música A gente tá fazendo review de barco aqui. Vamos fazer review de barco. Alcoolizado e meio. Vamos fazer review de barco e review de serviço. Aí a gente faz review todo. Pai, show de bola, hein? Que lugar lindo, hein? Muito bonito. Dá uma olhada no lugar, cara. Diga aí, pai. É um espetáculo que a gente tem aqui no Paraíba, que não existe, pessoal. É lindo, né? Muito bonito. Muito bonito. A gente tem isso aqui perto de minha casa. E é isso que eu gostei sempre de falar. Você vê como o Brasil é maravilhoso, né? A gente tem lugares tão lindos, tão próximos, cara, que você pode curtir isso aqui, ó. A gente tá aqui, ó, na Foz do Rio. Ali já fica o mar. E tudo isso aqui, ó, você pode desfrutar. Então veja que coisa linda, maravilhosa. E agora a gente vai parar aqui, esperar o pôr do sol e tomar banho. Exatamente aqui, na Foz do Rio Camaratuba. Esse é um espetáculo que a gente tem, o privilégio que a gente tem, absurdo. Pessoal, tá tudo aqui, ó. E vamos dar um mergulho aqui no Rio Camaratuba, meu amigo. Estamos na Paraíba, vamos mergulhar. Tchau, tchau. Pessoal, tchau. Quero ver. Meus do grupo antiguém. Deixar até o bairro que eu vou mostrar esses tempos. Um. Quero ver. Um. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Quero ver. Se inscreva. Muito bom dia, mais um dia aqui no Giro das Escutas e vamos lá, Barra de Camaratuba, aqui na Paraíba. Muito legal, né? A pousada aqui é muito show, você pode ficar em qualquer área dessa aqui, curtindo esse visual maravilhoso e... Bora lá, né? Vou descer aqui agora, pegar uma água e já me organizar para a gente tomar café da manhã e já já sair um passeio para a gente conhecer aqui a região. A gente vai para uma reserva ecológica, vamos ficar lá por um tempo, depois voltamos aqui para a pousada, onde a gente tem música ao vivo e feijoada. Então, eu acho que vai ser também um momento muito legal de lazer aqui no Giro das Escutas. Você está vivo, meu amigo? Pensei que você tinha embarcado ontem. Terminou de reiniciar, fez o download do backup, está tudo bem agora? Olha, vamos para a água, porque o negócio hoje tem que entrar água aqui, a ressaca está grande. Vamos dar uma volta aqui na pousada Barra de Camaratuba, muito linda. Olha para isso, cara. Já já vamos aproveitar toda essa estrutura aqui, ó. E aqui, ó, já fica o mar. Praia aqui na Paraíba, então tem todas essas mesinhas aqui para a gente poder aproveitar. Aqui tem a bandeira do Giro das Escutas. Olha aqui. Olha o sino, olha o sino. Olha o sino, olha o sino. Aqui a gente tem mais uma areazinha muito legal para ficar aqui, ó. Quem gosta de ficar tomando sol. Aqui tem mais outra área. Muito boa aqui a estrutura da pousada. E aqui tem mais essa área também, ó. Pra você ficar tomando uma. Tem um campo aqui, ó. De futebol. Muito legal. Bora lá. Vamos saindo aqui agora para fazer um pequeno trechinho em uma reserva ecológica. E o Giro das Escutas aqui na cidade de... Aqui é Barra-Nicão, Aratuba. Vê se esse depósito está aberto. Cadê o depósito? Ali, ó, está aberto. Corre fora, maio, que é que você te faz? O que você faz aqui? Corre fora o bonito caro. Não é, né? Agaim. E aí O que você faz? É. E aí É. Agora vamos entrar aqui Em uma reserva ecológica E a gente vai fazer um passeio São mais ou menos uns 5 a 8 quilômetros aqui De estradinha de barro Mas ele falou que a estrada está muito boa Então não tem problema em relação às escutas passarem não Como a gente está aqui com a XNV Então a gente não tem problema realmente algum Mas dá para você vir de PCX Dá para você vir de NMAX Tranquilamente Então a gente vai fazer um passeio A gente vai fazer um passeio A gente vai fazer um passeio E a gente vai fazer um passeio A gente acabou de chegar aqui na reserva Manjericão TC Trechinho de areia hein Cara Top 100 das galáxias Muitos escuteiristas ficam receosos com trechos de estrada de chão Nós estamos aqui em quantas motos? Aqui tem 19 19 escutas Todo mundo chegou aqui Está todo mundo aí O trechinho de areia Traz o que? Traz emoção E traz principalmente a primeira experiência sua Com trecho de areia Não é bicho papão Não é coisa do outro mundo É só pilotar É só curtir Motociclismo é isso É liberdade É contato com a paisagem aqui Você é a paisagem Show de bola Então vamos lá Vamos aproveitar e conhecer um pouquinho aqui da reserva A região é linda né TC? Vale muito a pena Vale muito a pena velho Muito legal E olha aqui meu jovem E aí? Como é que está? Tudo beleza? Está gostando do passeio? Ei, foi tensa ali Mas gostou? Dei uma bobeada Mas deu certo Mas gostou do passeio da experiência? É isso aqui é legal velho Muito legal Que massa velho Muito bom Existem dois pontos Duas áreas de banho Não são áreas de banho muito grandes Então o grupo de vocês Se ficar tomando banho Só numa área Não vai ser legal Eu vou A gente vai caminhar Eu vou mostrar a vocês As duas áreas de banho É uma bem pertinho da outra Vocês vão conhecer a trilha Que liga uma até a outra Aí vocês vão decidir Onde querem ficar tomando banho Então bora agora fazer essa pequena trilha Até a nascente aqui do rio Rio Catu Ou Manjericão Legal Agora é a vez da trilha galera Olha aí ó Vamos lá A trilhazinha galera Aqui pra conhecer Toda essa parte aqui da natureza E é interessante que as árvores Elas são identificadas Aqui é uma jaqueira A gente vem ali na frente Uma mangueira Então é legal que você vai conhecendo também As árvores Outro Olha aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Geladinha no começo, mas depois que você entra, você vê que vale muito a pena E agora a gente vai seguir aqui pela trilha e vamos voltar exatamente para a pousada Que agora o negócio vai começar e lá vai rolar uma feijoada, música ao vivo e claro né Aquela cervejinha porque ninguém é de ferro Uhul, uhul, Eugênio O pescoço que a faça o senhor, vai que eu aqui, vai que eu aqui, vai que eu aqui Vai que eu aqui, vai que eu aqui, vai que eu aqui, vai que eu aqui, vai que eu aqui Olha aí, os dois meninos, Eugênio Uhul, Eugênio Olha aí, chegou, tomou uma aguinha, meia feijoada Parabéns, o evento está ótimo Parabéns, o evento está ótimo Parabéns, o evento está ótimo Show de bola, velho Massa E deu para fazer as duas coisas, porque a aventura deu para se divertir Massa Valeu, velho Você vê que o giro, o cara vem para cá para poder aproveitar e realmente aproveita Em tecer, o pratinho do tecer aqui, olha, eu acho que o avião vai cobrar, a bagagem é extra, viu É um excesso de bagagem, isso fica pela qualidade dos eventos Olha, na sexta-feira-feira nós tivemos uma refeição aqui, frio e poderosa Um tempero, um tempero, até esqueci, café da manhã hoje Olha, o céu das galáquias E agora vem o salão Agora vamos lá, de feijoada Feijoada, cervejinha, e sim, e já já Vamos com uma boizinha de mal aí também, viu Vamos lá, gente Faz todo o tempo que eu te conheço, mas você brigou comigo Faz todo o tempo que eu te conheço, mas você brigou comigo Minha flor me dá, minha linda flor Minha flor me dá, minha linda flor Um beijo que você quer dar Saudade, um beijo no meu coração Eu ando louco alucinado Num globo apaixonado por você E pela que ele se amou Eu ando louco alucinado